...mulheres 50 a mais. E hoje a gente está aqui numa conversa de comadre, que vocês não vão ter ideia, porque a gente juntou para falar sobre cultura popular, que é uma coisa que também sou apaixonada, para falar sobre o Brasil percorrendo no interior, que também sou apaixonada. E, para isso, a gente trouxe a médica estudiosa da cultura popular, Elenita Monte de Holanda. Mas tem um detalhe que vocês não estão sabendo. A gente acabou descobrindo que a gente tem vários encontros, eu diria. A gente está contando nesta live com a parceria sempre do Cleiton Pascarelli, que está lá em Manaus, ajudando a gente nessa transmissão. Então, a gente está no Facebook, no Instagram e no YouTube. Todas as nossas lives ficam arquivadas. Quem perdeu, dá uma olhadinha lá, tranquilo. E aí, logo, já de cara, eu já vou logo perguntando para a Elenita o seguinte. Elenita, por que você, como médica, já estou sabendo que você também atuava na cardiologia, é isso, mas você não está na cardiologia agora. Por que você resolveu mudar a sua vida e começar também a pesquisar, conciliar o trabalho, conciliar a medicina com essa pesquisa de cultura popular? Eu tenho muito cuidado em dar esse tipo de resposta, porque muita gente já me confundiu com antropóloga, com socióloga, e, na verdade, são áreas do conhecimento às quais eu me dedico, mas que eu não sou diplomada. A cultura popular foi uma coisa que nasceu dentro da minha casa, o meu zelo pela cultura popular. Eu sou filha de pais da família paterna negra e de uma família materna branca. Eu nasci e ganhei no mesmo dia uma medalhinha de Nossa Senhora e uma figuinha de marfim. Então, essas conversas de cozinha, está com febre, primeiro reza, depois vai para o tio médico. Então, tudo isso sempre ativou a curiosidade da criança, ela imita, que cresceu com esse anseio de entender esse caldeirão cultural do qual eu sou origem. Mas você... Qual a sua especialização na medicina? Você é cardiologista? Não, eu sou ultrassonografista vascular. Cardiologista eu fui... É a minha especialidade de origem, mas foi o que eu menos fui, porque a vida leva a gente por caminhos que... Financeiramente, eu já me formei com três filhos, adolescentes, então foi muito difícil. Eu terminei enveredando para a ultrassonografia vascular e isso foi o que sustentou todo o meu sonho de garimpar a cultura popular brasileira, de procurar o remanescente da cultura popular que eu tanto zelava. Mas hoje em dia eu sou urgentista. O que é urgentista? Eu trabalho em UPA, eu faço urgência e emergência e também faço medicina de família e comunidade em postos de saúde, aqui em Natal. O seu trabalho como médica te levou por outros caminhos e de alguma forma você saía de uma cidade e ia para outra para pesquisar a cultura daquele lugar? Graças a Deus eu sou médica, porque foi a médica que sustentou a antropóloga e a etnógrafa durante todo esse tempo. Então chegou uma época da minha vida que eu disse que eu quero mais, eu quero entender, eu li uma frase de Câmara Cascudo que mudou a minha vida, quando ele disse que o homem se aprende no homem, não no livro. E eu queria compreender o homem, não só o seu organismo, o seu organismo estava fechado no meu curso médico, mas eu queria entender ele no seu meio. Então eu me lancei em várias regiões de identidades culturais diferentes e me propus. Eu ligava para a prefeitura, você está precisando de uma médica? Eu estou disposta a ir para aí. E era uma identidade cultural que me interessava, por exemplo, Médio São Francisco, Recôncavo Baiano, Sertão. E aí eu fui me expandindo em cada lugar desse, estudando a vida das pessoas. Esse caminho, esse estudar da Elenita é muito interessante, ela tem um canal, que é o Canal Cultura Popular Brasileira, que se você não conhece, entra lá no YouTube, já se inscreve, que você vai aprender e vai entender muita coisa. Porque é bom que a gente perceba que no Brasil existe muita diversidade cultural e nem sempre isso está documentado. Então é uma riqueza muito grande a gente perceber que tem gente, que tem pessoas como a Elenita que se dedicam a resgatar isso. É muito saber, digamos assim, ele foi perdido por conta da tradição oral e nem sempre quem vinha depois mantinha, né? Essa tradição de passar adiante, né? E aí a gente percebe que esse tipo de garimpo que ela faz, ela vai nos lugares e a gente tem um videozinho aqui que a gente vai mostrar agora sobre esse trabalho que ela faz e algumas pinceladas de onde e por onde ela passou. A gente vai mostrar esse video e aí a gente vai conversar sobre todas essas viagens que ela fez. Cleiton, se você quiser nos ajudar, solta o video, vai dar certo. A moderna arte popular brasileira tem no Nordeste alguns dos seus principais representantes. Vinha com a influência dele do Rio, né? Porque aqui no Baixo São Francisco tinha muita canoa. Finalmente cheguei ao porto de São Raimundo, em Manaus e entrei no barco Gênesis. Vocês já conhecem alguma lenda, alguma história aqui do Rio? Quero ver tudo que eu tiver direito. Jesus Maria José é se engasgadirou suba ou desça, conspire de Deus, Davi e Maria mesmo. Vendo aqui, eu tô filmando. Menino e mulher como você, a gente fica aqui o dia todinho na conversa. Researcher Elanita Moncha da Holanda has been collecting reports of werewolf sightings in the area for years. Foi com grande surpresa que eu vi, porque de repente é uma coisa que você escuta falar e a sua crença é volátil, dependendo muito do discurso do lobisomem, mas de repente você encontra uma imagem. A crença geral é que na lua cheia, as pessoas que têm essa tendência, elas se transformam. Já vou logo te dizendo que morri de inveja, que você foi em alguns lugares que eu gostaria de estar lá no meu planejamento para ir. Um deles é São Gabriel da Cachoeira. Como é que você chegou em São Gabriel da Cachoeira? A gente sabe que lá na cabeça do cachorro é muito longe para você, até você chegar lá, você leva uma encarnação e outra... Como é que foi a sua negociação para chegar em São Gabriel da Cachoeira e o que você encontrou por lá? Foi um projeto ousadíssimo, inclusive que eu fiz meio à margem, porque meus filhos diziam tá, é um devaneio dela a mais. Meu marido dizia, tá, deixa ela sonhar que não custa nada. E eu estava lá ligando para a general, para a major, para a coronel, porque eu vi que eu precisava de uma chancela para poder chegar lá. Eu não tinha cabedal para isso. E eu não tinha uma convocação como médica, quer dizer, eu não iria ganhando dinheiro, eu iria gastando dinheiro. E eu poderia gastar o mínimo possível. Então, depois de seis meses de negociação, eu consegui, com o general, ser recebida lá e ter hospedagem gratuita, alimentação gratuita. E foi muito interessante, porque quando eu cheguei lá, ele perguntou e a sua equipe, onde está? E eu, meu Deus, a minha equipe era eu e oito quilos de equipamento fotográfico, assim, que eu consegui comprar, em dois anos de economia, comprar uma máquina melhorzinha, meu marido me deu um tripé de presente, meu filho me emprestou uma GoPro, sabe? Era aquele balaio de gato. O que eu queria era conviver com as pessoas, era sentir como é que elas viviam a sua realidade, naquele momento. Então, foi uma experiência fantástica e transformadora na minha vida. O Rio Negro, para mim, ele foi, eu costumo dizer, romanticamente, amniótico. Eu acho que eu nasci no Rio Negro. Emergindo naquelas águas, eu sabia, sabe, o meu primeiro mergulho no Rio foi assim, meu Deus, que mulher atrizida é essa? Como é que eu estou aqui? Como é que eu conseguia? Os meus 51 anos estão aqui. isso é muito legal. É interessante, porque eu já tive oportunidade de ir também no Rio Negro e ele é impactante quando você chega, você vê aquilo, nossa, você olha assim, a outra margem está lá longe. Mas a primeira vez que eu subi o Rio Negro, eu estava numa embarcação um pouco maior e o piloto da embarcação estava contando todas aquelas lendas, claro, olha, tem a Anaconda, tem não sei o que, não pode ficar na margem porque tem piranha, mas é verdade, tem piranha sim e tal. E aí eu perguntei para ele assim, mas vem cá, e se eu estiver numa situação de, sei lá, na margem e aparecer uma super cobre e tal? Porque aí ele falou assim, não, conta a lenda que o último, ela pega o último da fila. Eu falei assim, tá, então eu vou andando de costas, né? Aí ele falou assim, não, mas não se preocupa não, se você tiver um boi de pelo menos umas, não sei quantas arrobas, ela vai comer o boi. Vai comer o boi, claro. Quer dizer, eu tenho que andar com o boi carregando, lá vem a cobra, joga o boi para a cobra e tal. E aí foi nessa brincadeira e aí eu percebi o seguinte, existe muito um folclore em torno do Rio, as histórias que alimentam. Existe. E eu pude viver isso porque eu não fiz uma viagem rápida nem turística. Eu fui naquela embarcação que tinha um nome lindo para mim, muito representativo, chamado Gênesis, que é a origem, e que foi a origem de muita coisa para mim. Eu fiz o percurso do porto de São Raimundo em Manaus até São Gabriel da Cachoeira em três dias, convivendo com índios o tempo todo no barco. E aí, apesar de eu ter levado todo o meu kit médico, eu sabia, assim, que do afogamento ao parto, à diarreia, eu teria que dar conta de tudo, né? Então, foi muito significativo. Eu convivi com muitas pessoas que depois me apoiaram lá. Tinha uma família maravilhosa, chamada da família Mauscher, de um sargento que ia assumir um posto lá em São Gabriel, e que eu fiquei com uma amizade muito, muito terna com essa família, a Aparecida, a Luísa e o sargento Mauscher, que até hoje a gente está ligado e troca figurinhas sobre a cultura também, sobre o que experienciamos naquela terra. Mas viver três dias dentro desse navio foi fantástico. eu aprendi muito com eles. O que eu acho incrível é que você, uma mulher que já passou dos 50, você está aí superativa, correndo atrás, não só conciliando o trabalho da medicina com o seu trabalho de uma estudiosa da cultura popular, e eu estava olhando os seus vídeos, você anda de a pé, de carro, estava em sua roça, como é que é essa experiência de você enfrentar lugares onde você não tem o que a gente poderia chamar de conforto, digamos assim? Eu sou muito pé na estrada, a Adélia Prado diz uma frase que para mim me traduz, adoro pegar poeira por debaixo das unhas, meu marido já é o contrário, você sabe que ele é meu grande companheiro de jornada, e é assim, poxa, aqui tem sapo, poxa, aqui tem grilo, e eu, deixa isso para lá, então nem sempre é fácil viajarmos juntos, mas eu enfrento tudo, para conviver, porque eu acho que é na vivência diária, é vendo o cotidiano das pessoas que você compreende como é que elas, como é que elas, o que é que eu tenho que extrair de valor remanescente da cultura que eu quero propagar, às vezes eu sou cobrada, você é jornalista, seu marido também, o meu também, então, poxa, escreva, eu não sei, não dá tempo, sabe, Angelina? É como se a minha meta fosse compilar para deixar para os teóricos do futuro um estudo mais teorizado sobre isso. Claro que eu tenho vontade de me colocar como papel de historiadora, de etnógrafa nisso tudo, mas não dá tempo, porque ou eu organizo as fotos, os filmes, faço as pautas, ou eu escrevo sobre isso. Então, é uma função fantástica, alegre e angustiante ao mesmo tempo. Imagino, porque quando a gente está na estrada, e é interessante que eu observo no seu trabalho, tem uma hora que você fala, se você estava andando numa feira de artesanato e você diz assim, não, eu quero ver tudo, eu quero saber de tudo, eu quero que me conte tudo. Essa curiosidade, esse olhar aguçado, a gente percebe ao longo do seu trabalho, porque você vai lá e pinça um artesanato que estava esquecido, um fazer, um fazer com o barro, transformar aquilo numa peça que já estava esquecido e que é possível até que se perca, porque se você comparar o trabalho que ela tem de fazer, aquela peça para vender e tal, os filhos não vão dar conta disso, os netos não vão dar conta disso, então, esse resgate eu acho muito interessante, e você também resgata uma coisa que me rememorou de infância, a coisa das benzedeiras, das rezadeiras, você começou o nosso papo falando aqui que, ah, não, lá em casa dizia, não, peraí, tem que benzer, tem que rezar, me fala um pouquinho dessa parte. Certo, eu fui criada nessa mestiçagem, meu pai negro, filho de negra e mulato, minha avó contava histórias da vinda da família em navio negreiro para cá, então, quer dizer, é uma história muito próxima, ela foi, nasceu forra pela lei do ventre livre no engenho pernambucano, então, a cultura negra é muito próxima a mim. E a minha família materna é uma família que veio vítima da Inquisição Espanhola da Europa. Então, é um balaio de gato, não é, moça? É muita coisa para a gente processar e são muitos anos de divã para a gente dar conta disso. Mas, e nessas conversas de cozinha, eu sempre via, por exemplo, tinha uma preta velha que morava lá em casa, nossa Dinda, porque ela era madrinha de todos, de consagração, de vela, de apresentação, e ela sempre rezava. Então, ninguém ia ao médico e ora que tinha muitos médicos na família materna, mas antes dela rezar, ela rezava ferida, rezava quebranto, rezava para casar, rezava, por exemplo, quando eu engravidei, a minha barriga era muito bonita, vamos rezar essa barriga todo dia para ninguém botar a olhada. Então, ela tinha uma reza muito curiosa que era a reza para achar coisas, que na minha família católica materna, a gente rezava para São Longuinho, a gente rezava para Madri Vasconcelos e ela rezava para a mulher do Satanás. Ela pegava um pano, dava um nó e nesse nó ela fazia uma oração que ela dizia que eu estou inodando os ovos dos Satanás, os culhões dos Satanás. E aí a satana ficava enlouquecida e terminava mostrando o objeto perdido. Isso tudo era feito num quarto fechado, era... Quer dizer, para mim, isso tudo era tão comum a conviver. Era tão próximo, né? Tão próximo, quer dizer, perdi meu lápis, rezo para São Longuinho, porque está mais perto. Se a coisa está mais longe, ô Dinda, reza para mim. Amarra os ovos do Satanás para ver se a coisa aparece. Entendeu? Então... Olha, haja ovo para amarrar, hein? Haja ovo para amarrar. É complicado. Só lembrando, gente, que a gente está com a transmissão no Facebook, no Instagram e no YouTube e a Ana Lúcia Araújo que faz parte do projeto Mulheres 50 a Mais pergunta o seguinte, tinha reza para casar também? Como é que era isso? Ou não tinha reza para casar? Ou tem aqui um negócio do Santo Antônio, pegar o filho do Santo Antônio? Se tinha reza para casar, além das rezas, as superstições, né? Dinda, que foi a grande rezadeira da minha vida, chamava-se Esmênia Romão da Silva, uma mulher que nunca casou, que tinha medo de homem, mas que passou a vida rezando mulheres para que casassem. e ela nunca revelou essa reza, mas ela dizia algumas superstições, nunca deixar a vassoura passar pelos pés, ela dizia coisas como não case com o homem de nariz grande, por exemplo, não case com o homem que tem o dedo médio do pé maior do que o dedo polegar, quer dizer, coisas desse tipo, quer dizer, a gente não sabe, é isso que eu queria um dia teorizar de onde veio a origem desse tipo de crendice, e que não me sobra tempo, sabe? Algumas coisas a gente vai encontrando no caminho, mas outras não. A minha família, por parte de pai, é do interior do Sergipe. Mas Santo Antônio, de cabeça para baixo, minha mãe sempre diz tenha muito cuidado, porque ela diz que teve uma amiga que aperreou tanto Santo Antônio que ele arranjou um marido para ela, mas que não valia a pena era de jeito nenhum. É verdade, olha só, quando eu era pequena, cuidado. E lá na cidadezinha da minha avó também tinha bastante rezadeira e a minha avó também rezava, rezava para quebranto, rezava para o que você pudesse imaginar, tinha, entendeu? E é interessante você perceber que tinha esse sincretismo, né? Ao mesmo tempo que ela rezava para quebranto, com raminho e tal, ela às quatro horas da manhã ela ia na igreja rezar o ofício, rezar o ofício é rezar o rosário lá às quatro da manhã, entendeu? Então, iam todas aquelas senhoras com véu, porque tinha que estar com véu. Com véu, exatamente. Né? As que eram viúvas, elas estavam com o véu preto, né? E as solteiras com o véuzinho branco de renda. Então, e isso é muito presente no interior. Temos aqui também uma pergunta do Paulo Oliveira que é também o seu companheiro em Nos Meus Sertões. A Elenita faz parte também dos Meus Sertões, ela colabora com os Meus Sertões, do Paulo Oliveira, que eu também sou diretora lá dos Meus Sertões, né? Enfim, está tudo em casa, uma conversa de comadre, uma coisa maravilhosa. E ele diz o seguinte, qual a diferença de Pedro Santinho para os demais fazedores e exadeiras do sertão? Para mim, Pedro Santinho, ele nasceu santo. Ele tinha um... Quem assiste o canal Cultura Popular Brasileira e vê a quantidade de vídeos que eu fiz sobre ele e, inclusive, o vídeo póstumo em que eu presto uma homenagem a ele, vê a pureza com que esse homem exerceu o ofício. Ele realmente se dispôs a ser serviço a serviço do outro. Então, ele nunca recebeu, como diz ele, uma cabaça de coalhada para rezar por alguém. Ele acreditava em tudo que os rezadores desacreditam. Por exemplo, você não pode rezar se tiver um rio entre você e a pessoa a quem você quer beneficiar. ele não acreditava nisso. É o meu coração que vai de mim até a pessoa que eu quero favorecer. Então, se ela está em São Paulo e passa 300 rios daqui até lá, o meu coração chega até lá e ele reza. Tanto que eu acho que o nome Pedro Santinho é um nome... É um destino dele. Ele foi um santo. Ele foi um santo e ele dizia que tinha alguns pacientes dele, porque ele chegou a dizer assim, se a senhora acreditar, eu posso lhe ensinar a rezar. Quem sabe a doutora consegue fazer alguma coisa. Como quem diz, até a minha reza está acima da sua medicina. E eu via que naquele povoado onde ele estava, onde eu estava, estávamos por igual. Sabe? Se não houvesse a fé da pessoa na minha pessoa, eu não curaria também. Exatamente. Até hoje, no interior, é assim. É assim. E lá nesse interior, Olhos d'Água, que é um povoado em Tucano, na Bahia, as pessoas, elas não chamavam o médico quando o paciente estava para morrer. Eles chamavam o exultador de defuntos, que era aquela pessoa que ia ajudar o outro a morrer. E não o médico, porque a morte estava posta. E a morte era uma coisa a ser respeitada. É verdade. Vêm aquelas rezadeiras que ajudam a pessoa a rezar, que ajudam elas a colocarem os pecados diante de Deus, que fazem, que rezam as excelências, né? e que finalmente se despedem do defunto. E isso, dona Florencia, que foi uma... Paulo, inclusive, lastimou comigo, porque em seis meses nós perdemos quatro grandes rezadores do sertão. Foi assim... Se por um lado me deu uma alegria muito grande saber que eu tinha tido a oportunidade de conviver com eles e de aprender com eles, por outro, a gente sentia, assim, a enciclopédia de Alexandria indo embora. Exato, porque esse saber é uma tradição oral, ele vai passando para o filho do neto ou para aquela pessoa muito checada que tenha uma intimidade, uma convivência e isso se perde. Agora, essa conversa de rezadeira já deu uma estimulada, porque, olha só, no Instagram o Fernando Fernandes diz o seguinte, meu avô paterno era rezador e aí eu viro a Lobato, que faz parte do projeto Mulheres 50 a Mais, também entrou aqui, peraí, minha mãe também foi rezadeira, olha só. Que beleza! E cada dia a gente vê, você vê, ela diz, minha mãe era rezadeira e ela é rezadeira? Ah, e... Até onde ficou o resgate? Então, eu vou revelar aqui uma coisa, a minha avó rezava também, tá? Ela era católica, espírita ao mesmo tempo e rezava quem viesse na casa dela, rezava a barriga, vento virado, espiela caída, né? Todas essas coisas. Isso. Com o raminho, com o raminho, tá? E a gente conseguiu, uma das minhas mães, ela escreveu algumas dessas rezas, né? Porque a gente era muito pequenininha, a gente não... É engraçado, quando a gente é pequena, a gente não percebe... Não dá tanto valor a isso, né? Quando tem, você não percebe a importância de coletar isso. E a gente conseguiu escrever algumas rezas dessas. Agora, eu acho que a questão do rezador, como naquele vídeo que você fez com o rezador, é mais do que só aprender a reza, tem todo um ofício, uma dedicação. Eu acho que tem uma aproximação, não sei, como é que você vê isso? Um rezador, o cara não nasce rezador, como é que é um rezador? Eles acreditam que tem um dom. Eu sou uma pessoa de alguma espiritualidade e muito pouca religião. Eu sou neta de padre, eu sou subinheira de bispo, olha, eu sou neta de padre. Meu avô, depois de 47 anos de casada, ele enviou o vô, foi para o convento, tornou-se padre. E eu fui criada na Igreja Católica Apostólica Romana, batizada, fiz primeira comunhão, crismei, casei, tudo como manda o figurino. Mas algumas coisas me questionam. Depois eu estudei filosofia e teologia para poder chegar mais perto dessa fé familiar que tanto me instigava. Continuo com algumas perguntas que não vêm ao caso aqui, mas eu fico vendo que a coisa se perpetua ainda. A semana retrasada eu recebi de um assinante do meu canal, um rapaz de 26 anos que é rezador, que aprendeu com o padrinho. Então, isso para mim foi uma alegria enorme. E o programa dele foi um sucesso, em termos de assistência. Ele tem 26 anos e é um grande rezador. Impressionante. Pois é, então o Romário me dá muita esperança na perpetuação disso. Eu não quero... Às vezes, eu sou colocada em situações muito difíceis. Minha filha está com a hérnia umbilical. Qual é a reza? Bom, eu sou uma médica. Eu não posso dizer reza e isso que resolve. Eu tenho que pedir para passar por uma avaliação clínica. Mas daí, a desconfiar da crença, não. Eu acredito no que ele crê. Eu realmente acredito no que ele crê. Eu acho que essa empatia ajuda muito no meu relacionamento com o povo. Com as gentes, como eu gosto de chamar. A Maria Solange Talento, ela está aqui pelo Instagram, diz o seguinte, minha mãe rezava contra mal-olhado. Sim. E é interessante na hora que você pontua que o seu trabalho de medicina, que tem lá, você estudou, você não vai fazer o exame tal, faz assim, faz assim, tem a prescrição médica que você pode passar e tem a questão da crença popular. É um pouco difícil tentar equilibrar essas duas coisas. Mas no interior do Brasil, isso é muito comum. É muito comum. E eu tenho que juntar não só duas, mas três coisas, porque eu também sou psicanalista. Então, aí, você precisa de ter uma sutileza muito grande para entender essa pessoa. E é muito legal, é muito sutil, é muito doce, é muito grandioso para mim me sentir presente podendo ajudar essa pessoa de três formas. quer dizer, a psicanálise para mim é como se tudo que eu tivesse estudado na vida, de Monteiro Lobato aos escritos de São Paulo, tudo conflui para a psicanálise. E é muito bonito você colocar isso a serviço do ser humano, que é tudo que você acredita. Então, eu tento dessa forma responder essa pergunta de Solange, de Solange Talento. para você também navegar nos caminhos, você é uma pessoa que caminha por muitas trilhas que a gente percebe. Pelo YouTube, a Salete Guerra diz o seguinte, amando esse final de tarde. Salete, se você está amando, eu mais ainda. Minha comadre querida, Salete Guerra. Eu já estava na caça de Elenita já há algum tempo que eu conheci o trabalho dela e queria trazer ela para o Mulheres 50 a Mais e entrevistar. E toda vez que eu ia a Salvador, a gente não conseguia se encontrar porque ela ficou um tempo em Salvador. Mas aí, olha só o que traz a live, a gente consegue se conectar. Ela está um pouquinho distante do Rio, distante, mas a gente está conseguindo conversar. Você vê que meu marido colocou, graciosamente, uma produtora chamada Lá Neira é Móvel. Porque ele diz Lá Negra é Móvel. Minha mulher nunca está num lugar só. Minha mulher se move. Ela está sempre a mil por hora. Exatamente. A Ana Lúcia Araújo fala o seguinte, hoje muitos médicos associam tratamentos, quer dizer, não é aquela só a medicina tradicional, não só o físico, mas o espiritual junto. Você acha que vai ser uma tendência cada vez mais? É uma pergunta muito difícil para mim, porque eu me coloco de forma particular diante de cada paciente e com uma confiança muito grande na crença que ele tem. Eu acho que o desejo de viver, e isso tem muito a ver com a crença, é salvador. Então, é uma pergunta difícil, só a fé salva? Não, só a fé não. Utilizar algum, olhar o lado espiritual também, olhar essa energia, não é só a fé, eu acho que não é só a fé salva, senão a gente estaria no meio de uma pandemia dizendo, ore para Deus e... Isso. E a gente sabe que não rola, não é? Não é assim, não é assim. Não é assim. Eu acho que o sonho com criança no colo para retirar, não é assim. exatamente. Aqueles olhos que a gente falou do satanar lá atrás já devem estar mais do que rosto, já está complicadíssimo. Complicadíssimo. Nossa, eu acho que a energia positiva, por exemplo, eu perdi 14 colegas médicos nas últimas quatro semanas aqui em Natal. 14 colegas médicos, dos quais 12 eram meus amigos. Então, para cada um deles, eu não posso dizer eu rezei, eu não rezo um Pai Nosso, um Ave Maria, mas eu estive com eles em meu coração, eu procurei emanar uma energia, entendeu? Eu acho que isso sim rola, funciona. É. Isso sim funciona. E agora, nesse tempo de isolamento social de pandemia, você não tem feito o que você mais gosta, que é perambular pelo Brasil, não é? Não. Você está recebendo material pela internet e tal, mas já está no seu plano, não é? Sei lá, a gente tem sempre um projeto, eu tenho uma listinha de várias coisinhas que eu quero fazer. É, a minha dá umas dez encarnações. É mesmo? O que você quer? O que seria assim, pô, você consegue ver, para onde você iria, que história você contaria agora? Eu iria para Minas Gerais, eu iria para o Vale do Jaquitinhonha e aqui, muito mais perto, eu iria para o Rádio da Catarina. O Rádio da Catarina. Então, vamos juntos, porque é o meu sonho de consumo, o Rádio da Catarina. Exatamente. E está muito perto, não é? Pois é, quem sabe a gente realize esse sonho junto, hein? Pois é, porque eu tenho conta-lenda, eu ainda não sei, porque eu estou investigando isso dentro da família, e a gente tem um parentesco lá com o Lampião, entendeu? Então, olha aí que maravilha. e lá tem uma médica indigenista que se dispôs a me receber e a me colocar em contato com alguns grupos remanescentes da cultura indígena, e para mim é muito importante esse tripé, porque eu vejo sempre a gente muito ligada à cultura europeia e africana, e deixando muito a indígena de lado. Então, porque está muito longe para mim, eu sou natalense, sou potiguá, potiguá comedora de camarão, mas que não conheço mais nenhum índio ao meu redor. Tem se perdido muito. Tem se perdido muito. Quando eu fui perto de Xinguó, que ainda tem, quando eu soube que tinha uns sítios arqueológicos, antes de fazer Xinguó, eles descobriram quase 30 sítios arqueológicos, mas não dava tempo para catalogar tudo, eles catalogaram o que era possível e o resto, a água cobriu. Isso. Então, na verdade, o que você percebe é que em muitos lugares do Brasil... Quanto a gente se perde? Está tudo perdido. Eu procuro povoar a minha casa. A minha casa é uma coisa de louco. O que tem de fotografia, só de negativo, eu tenho mais de 50 mil negativos e cromos. Depois de digital, aí não dá mais nem para contar. e uma descoberta muito legal para mim, eu que sou de uma família de pais eruditos, de pais de nível superior, mestrado, doutorado e tudo mais, eu tenho um zelo muito grande pela cultura popular. Aqui em casa, você não tem uma peça de Murano, mas o que você tem de arte popular aqui é uma coisa fantástica. E assim, eu me colocar em contato com esses artistas, ver como eles produzem, de onde surge a sua arte, emoções como conhecer Neguinha, que apareceu nesse vídeo que você postou e tantos outros. São momentos assim, irrepetíveis e que justificam a minha vida, a minha história, sabe? eu nem procuro saber, porque Biágio diz assim, meu marido, você podia ser uma pessoa mais pragmática um pouquinho, eu digo, poxa, se eu for olhar meu saldo o tempo todo, eu vou enlouquecer, eu tenho que olhar para os meus sonhos, né? É, é fazer o que gosta e não tem jeito, às vezes a gente tem que pegar nas nossas próprias reservas para poder... Isso, eu amo a medicina, eu passei um mês e meio afastada agora por ser grupo de risco, por ser hipertensa e foi enlouquecedor e olha que eu sou uma pessoa de muitas leituras e adoro escrever, mas mesmo assim eu amo a medicina, mas a medicina ela é muito a financiadora da antropóloga. É, a gente... É ela que financia o meu caminho. Exatamente, a gente tem que arrumar um caminho para pagar nossos boletos, fazer um carinho. E a gente viajar e fazer o que a gente gosta. Isso mesmo. Pegando carona nessa sua resposta pelo YouTube, a Edmila Santa Rita, ela comenta o seguinte, a Edmila já esteve aqui com a gente também conversando sobre respiração e sobre parto também, porque ela é doula, tá? Opa! Que resgate ancestral pautar as benzedeiras, exatamente, achar essas benzedeiras é um resgate muito bacana, mas também é um outro resgate e isso te interessa, Edmila, porque Edmila é doula, é a questão das parteiras no interior. Você já encontrou parteiras no interior? Já. Já encontrei parteiras, agora muito arcaicas. A principal foi num distrito chamado Tinga, em Chique-Chique, no Médio São Francisco, na Bahia. e ela me contou experiências, assim, muito controvertidas, do ponto de vista médico, e eu acredito que ela como doula também. Mas como ela tem uma ancestralidade indígena, a gente não sabe de onde veio essa crença. Então, por exemplo, um parto difícil, ela introduzia uma cebola na vagina da parturiente e ela ficava fumando um cachimbo e soprando ali até que o parto evoluísse. Então, são coisas assim, que cientificamente eu ainda não consigo encontrar um sentido, mas são encontros, não é? Eu estive lá para ver. Essa coisa, Meninos, eu vi, para mim é fantástica, sabe? De Ijucapirama, eu estava lá, eu vi, eu vi muita coisa legal, muita coisa assim, inédita, que talvez se eu tivesse voltado um ano depois eu não encontrasse mais. Eu acho que tem certos momentos que a gente está no lugar certo mesmo, naquele momento a gente encontra e a gente vai juntando. E tudo isso, eu entendo que é um fio, as rezadeiras com as parteiras, com quem faz o artesanato, a tradição oral, o sentar na porta de casa, as cirandas, as histórias... Gente, as labirinteiras nas portas de casa, as mulheres que fazem... São as mulheres que fazem... Labirinto é uma espécie de renda muito popular aqui no Rio Grande do Norte e que elas ficam nas portas de casa, elas botam aqueles teares e ficam labirintando enquanto isso, conversam e trocam receita e trocam prosa. Isso é fantástico. As rendeiras aqui de Ponta Negra, elas têm uma comunidade muito bonita aqui, né? Muito interessante. Eu fiz um vídeo sobre elas, é muito lindo. E eu vejo... Eu tenho 56 anos, eu vivi 25 anos na Bahia. Quer dizer, a minha maturidade intelectual é muito mais baiana do que potiguar. Hoje, eu diria que eu conheço muito mais da cultura baiana, até mesmo porque eu acho que a Bahia tem um mapeamento de identidade cultural muito mais bem delineado do que o Rio Grande do Norte. Então, agora que eu estou começando a desbravar o Rio Grande do Norte, e o meu pai era de origem pernambucana, então eu estou... E, ao mesmo tempo, querendo sair do Nordeste, querendo chegar no Norte, no Centro-Oeste, para poder... Eu não quero ser aquela estudiosa da cultura popular nordestina, mas a cultura popular brasileira. Eu sou muito pretenciosa, porque isso não tem preço. Eu não sou paga para isso, mas quando comecei a escrever sobre cultura popular, eu tinha o sonho de fazer uma enciclopédia de cultura popular brasileira. O primeiro livro, que foi esse aqui, fazer um mechã aqui. Olha, ela já escreveu cinco livros, não é isso? Seis, seis. Seis? Mas de cultura popular, é esse. esse seria o primeiro livro sobre os falares do nosso povo. Então, depois viriam as supertições de crendices, lendas e costumes, hábitos de vida, a moradia. Eu tenho peças aqui lindas da casa brasileira ao longo da sua história. A medicina rústica. Só isso já dá um livro maravilhoso. Mas, como eu lhe disse, não dá tempo de teorizar, de escrever. Ou eu recolho e organizo para o historiador do futuro, ou eu perco tempo. É verdade. É verdade. E olha só, já tem gente aqui no YouTube, a Salete Guerra, perguntando o seguinte, qual vai ser o próximo livro? Supertições e crendices. Já tem nome. Pé de Pato, Mangalô, três vezes. Não dá para você dar um spoilerzinho? Conta um pouquinho como é que vai ser esse livro. Vai ser principalmente sobre coisas muito cotidianas. Uma coisa que eu esqueci de lhe falar, há mais de 20 anos eu distribuo por onde eu ando um questionário. É um questionário relativamente enxuto, mas denso, porque são três laudas, com perguntas que incluem supertições. Então, isso vai dar a pauta para o meu livro. Sapato emborcado, traz a morte da mãe, porta aberta, guarda-chuva aberta dentro de casa. Exato. Então, são essas coisas que eu vou tentar trazer uma explicação da origem e de como isso permanece até hoje. Então, eu já vou te adiantar, porque lá em casa choveu, está trobejando e relampeando, cobre todos os espelhos. Cobre os espelhos, pois é. E outra coisa, abre a porta da frente e a porta dos fundos, porque se o raio entrar, ele sai. Ele sai, ela passa de frente. É isso. Muito legal. Já vou anotar. Isso acompanhou a infância toda. A mesma coisa de colocar uma vassoura virada atrás da porta. Isso. Para desterrar a visita mal-vinda, não é? Exatamente. Para você dar uma... E também plantar logo ou ter plantado ou ter num jarrinho, você botar uma guiné, porque se entrar alguém com mal-olhado, já fica ali. Já fica ali. Porque tem gente que tem hoje que disseca a pimeteira. Eu tenho um empregado muito curioso. A gente fez uma mudança e quando chegamos na casa nova, que eu procurei a vassoura para varrer a casa. Não, mas a vassoura ficou na outra casa. Mas como ficou? Ninguém leva a vassoura de uma casa para a outra. Ah, eu não sabia. Queria levar a energia. Fui fritar um ovo, cadê o sal? Ah, não se leva sal de uma casa para a outra. Não sabia. Sal também a fúrbula é energia. Então, aí você procurar uma explicação para isso, isso deve ter uma origem. Sim. A Bíblia explica muita coisa. Estudar teologia para mim, eu tive o privilégio de estudar teologia no mosteiro de São Bento da Bahia, onde tem monges eruditíssimos. Então, foi uma única turma e foi uma turma assim muito, sabe, com Dom Abade era o professor na época e foi um tempo que eu aprendi muita coisa. Então, muitas dessas respostas a gente encontra na Bíblia, sim. Sim. Como encontra no Alcorão também. Então, essa multidisciplinaridade é interessante, porque tudo acaba se costurando e tem a ver com o que a gente começou falando lá no início, que é você buscando novos caminhos e trilhando. Exatamente. A partir da cozinha da minha casa, né? Exato. Então, olha só, preste atenção. Tanto no YouTube quanto no Facebook, você tem aqui uma legião de fãs, as pessoas mandando mil beijos, até a filha dizendo que é muito... Perdão, a prima dizendo que sou muito fã dessa prima, tá? Também, salvo engano, também tem filha, tem filha também, né? Tem filha que diz que tem orgulho. Olha só. E as pessoas preocupadas com aquela questão da cebola no nascimento que estão dizendo que a criança vai nascer a cebolada. Acho que não. Acho que não. Pelo menos vai nascer com cheirinho de bife a cebolado, vai. Olha só, Edmila Santa Rita aqui é doula. Edmila, não sei, vamos pensar nessa questão da cebola. Se eu fosse ela, eu esqueceria a cebola. Para a gente conversar aqui com a Elenita, imagina vocês duas conversando sobre quarto, e essa é interessante. O João Felipe Holanda também resgatando aquela história que a gente conversou sobre o lado espiritual, o lado racional, ele diz o seguinte, o filósofo romano juvenal foi o primeiro a fazer uma relação entre mente sã e corpo sã. Como é que você vê isso hoje em dia sendo médica e psicanalista? Tinha que ser meu filho para fazer uma pergunta dessa, né? Preste atenção, João Felipe. Não coloca aqui eu sou filho, eu estou tietando minha mãe, tá, João? Joca, é muito difícil responder a sua pergunta, mas eu acho que é possível, sim. Eu acho que o homem, ele é uma unidade e que a gente consegue, a gente consegue ter esse olhar, não vesgo, mas um olhar convergente para todas essas facetas. Então, eu acredito que o corpo sã traz uma mente sã e vice-versa. Não acredito em nenhuma forma de saúde que não atinja mente e corpo. Também acho, também concordo com você. Aí, filhão, espero que tenha respondido. Agora, a filha também ali, Holanda, muito orgulho dessa minha mãe. Eu também tenho muito orgulho. Nós, por incrível que pareça, a gente se conheceu aqui virtualmente, hoje. e tem uma coisa sensacional que é a primeira live dela. Então, a primeira live a gente nunca mais esquece, tá? Nunca. Ilan está dizendo o seguinte, acho que é Ilan ou Ilani, não sei, me perdoe se eu errei. Sapato emborcado, até hoje, ainda ela desemborca o sapato. Eu também, não só sapato como chinelo. Desemborca porque não é legal. Por quê? Não tenho a menor ideia, não é legal. Porque traz a morte da mãe. Eu acho que a mãe morre de raiva porque vê sapato emborcado. É verdade. E essas coisas assim, a tira do chinelo rebentou, joga fora. Não pode, eu tenho um detalhe interior que disse o seguinte, miséria atrás miséria, entendeu? Então, não fica com essas mesquinharias porque não é legal, entendeu? Exatamente. Pratinho com ponta quebrada, joga fora. Isso. Amor de menino, não pode, recicla. Transforma numa outra coisa, quebra logo. Exatamente. Quebra e faz um mosaico, uma coisa bonitinha, né? Então, olha só, viu como tem dicas bacanas? Gente, olha, só para avisar todo mundo que essa live só tem uma hora de duração porque o Instagram, ele derruba a gente depois de uma hora. Já está em uma hora? Menina, faltam dez minutos. A gente está aqui no Trifor do Amado, a gente está repassando por um monte de coisa e eu queria que você falasse um pouquinho, mas como é que é a forma de você trabalhar? Você sai de casa com mochilão, com um monte de tralha dentro ou não? Você vai super simples? Como é que é que você... Elenita está em campo? Como é que é? Elenita está em campo com uma mochila enorme nas costas, com tripé. Hoje eu consigo ter duas câmeras, uma mais profissional e uma semiprofissional, um microfone profissional, um pau de selfie. e vou levando o que posso, enquanto esse corpinho conseguir arrastar. Quando eu fui para o Amazonas, meu filho, que é educador físico, me treinou por quase seis meses, para eu poder, porque lá, às vezes, o trajeto é pelo rio e pelas pedras, pedras muito lisas. Então, às vezes, você saía do rio e subia três quilômetros em pedra. Isso, depois dos 50, você tem que ter um preparo razoável para isso. É verdade. Mas hoje eu ando com o máximo de coisas que eu posso. Biago, que é meu marido e é jornalista, agora, mas com a vida profissional mais leve. Ele tem abraçado muito o meu projeto. Isso tem sido uma coisa muito legal, que tem nos unido para caramba. Inclusive porque ele é a alma do canal, ele é que faz as edições de imagens. Eu tenho uma gratidão muito grande por ser colaboradora do Meus Sertões, de Paula Oliveira. Inclusive, foi no Meus Sertões que um programa nosso sobre lobisomem foi visto e aí veio aquela equipe de Londres para me entrevistar em Salvador e isso trouxe uma visibilidade muito grande para a cultura brasileira. Então, isso vai me dando uma vida. Se eu souber, eu tenho um final de semana de folga e eu vou poder botar o pé na estrada. Isso me dá uma alegria, Angelina. Isso me dá um vigor. Você pode dizer que a próxima semana você vai ter 12 horas de plantão de segunda a sexta. Não interessa. Eu vou estar em contato com o povo e para mim estar em contato com o povo é ir para o mercado. Às vezes é tomar uma cachaçinha com o pescador na beira da praia. Viagem ficava louco no começo, né? Mas hoje em dia eles já sabem. Quem é que conhece a cultura sem ir ao mercado? É verdade. Quer dizer, tem lugares, a feira, a feira é um grande palco da cultura popular de um lugar. É onde você conhece todos os tipos humanos. A cultura de um povo colocada na panela está na feira. O que eles comem, né? E aí você começa a conversar sobre os preparos. E agora eu estou ousando cursar a gastronomia para poder um dia estudar a alimentação popular do Brasil. Eu tenho um lastro bom que é Câmara Cascudo, né? Com a história da alimentação no Brasil. Então vamos ver se eu consigo dar um salto a partir disso, né? Só lembrando o seguinte, gente, o Instagram ele termina aqui em uma hora. No entanto, a gente continua aqui no Facebook, no YouTube, mais um tiquinho. É só para vocês ficarem ligados porque quando der 18 horas a live cai aqui no Instagram, mas a gente ainda está continuando a conversa no YouTube e no Facebook. E depois... Beleza. Se você pegar todo esse material, ele já vai ficar arquivado no YouTube, já vai ficar no Facebook e a gente vai também trazer o material completo, um tiquinho mais do que uma hora aqui no IGTV até a hora que o Instagram perceber que conversa boa às vezes faz um pouquinho, fica feio para você contar, entendeu? mas a Helenita já deu o primeiro caminho para quem quiser também se aventurar em olhar um pouco mais o Brasil fora das grandes capitais, olhar um pouco mais o Brasil nisso que ele tem de mais simples, puro, simples no sentido de que ele está ali e às vezes você não percebe, e essa cultura pode se perder por conta dessa oralidade que fica. São os mercados. Os mercados são... Eu também sou rata de mercado popular. Onde eu chego, eu caço primeiro onde está o mercado, porque eu preciso ver. e eu tenho fascínio pelas comidas, pelo cheiro, pelo tempero. Tem uma vivacidade dentro dos mercados que é um local que você começa a perceber a cidade a partir do mercado, não é? É o mercado da feira. É onde você... Para mim, são os primeiros lugares. Agora, quando você viaja, como é que você arquiva todo esse material? Você bota... Eu já estou te perguntando porque é para, olha, para quem quiser viajar, já sabe. Pode ter um celularzinho bacana. Com certeza, meu celular é o meu... É aquilo que está na mão. Eu monto no tripé duas câmeras, um tripé menor para um gravador profissional, não é? E vou circulando com o celular. Eu tenho um celular simples, um Android, mas 4D, e que serve como câmera de auxílio e que o nosso trabalho é muito de coletar, não é um trabalho de arte cinematográfica, não é? Então, o que a gente quer é reunir o material ali. Talvez um dia eu venha ter essa vaidade, esse zelo, mas não sei, aí é muito plantão para eu poder chegar aí. É, olha, haja plantão, papagaio, haja plantão. E as viagens... Exatamente. Mas esse resgate que você está fazendo, essa coletagem, isso é inestimável, não é? Isso. Para quem quiser... E é isso que eu me preocupo em organizar, em colocar tudo em um ou dois ou três HDs para ter cópias de segurança de tudo. Sim. Eu faço diários de viagem, não é? Como foi? Desde a que horas a gente saiu, as graças que aconteceram na pensão ou no hotel, não é? Por exemplo, a gente se hospedou uma vez numa pensão que era em cima de uma funerária. E quando a gente chegava lá, a primeira coisa que a gente via era um porteiro com um ventilador e um baigão, ou seja, o calor e as baratas estavam lá, não é? Aí você tem vontade de morrer, de voltar, mas tem que enfrentar. É. Então, quer dizer, tem muitas histórias dentro das histórias para contar, não é? Lembrando... Eu vou desenvolvendo, vou anotando. Só lembrando, gente, que a gente está com uma transmissão no YouTube, no Instagram e no Facebook. Daqui a pouco a gente... A transmissão no Instagram encerra, mas vocês que estão aqui no Insta, vai lá no perfil do Mulheres no Facebook e no YouTube que a gente está continuando essa história. porque a Helenita já deu uma aqui pincelada numa coisa que muito nos interessa, porque ela faz o registro dessas viagens. Só esse diário já é um outro livro. O registro... Já é um outro livro. Já é um outro livro. Além desse peculiar ventilador com baigão e tal, o que mais tem nesse diário que a gente poderia mostrar como o diário de uma peregrina dentro do Brasil resgatando dessa cultura? O que tem mais nesse diário? A Ilha do Ferro, por exemplo, o que a gente encontrou de insetos daria para um tratado de etomologia. Mas, espera aí, onde é a Ilha de Ferro? A Ilha do Ferro fica na Lagoas. e viajo é filho temporão, meu companheiro, meu marido, que está comigo nas viagens e criado em apartamento. Então, para ele, sapo é uma coisa estranha, escorpião vai matar. Então, convencê-lo a ficar dois dias nesse lugar é complicado. Mas, depois, como ele fica feliz? Porque a gente descobriu a arte popular brasileira mais pura. Hoje, Ilha do Ferro é um lugar, para mim, sagrado. Sabe? Eu vivo cada experiência dessa, Angelina, como irrepetível, porque o Brasil é enorme e tem muita coisa para a gente conhecer e muita grana para gastar. Mas, eu adoraria voltar em alguns lugares e Ilha do Ferro é um lugar desses. Não conheço, já está na minha lista, entendeu? Pode agendar isso. embaixo da Catarina, Ilha do Ferro, vai ser... Eu já lhe digo onde tem mais ou menos escorpião e mais ou menos sapo. É bom, né? Sapo nem tanto, porque sapo tem uma coisa. Para quem está acostumado com a infância no interior do Brasil, de Sergipe, o sapo, ele vivia lá na porta de casa, aquele sapo enorme, de grandão. Eu ficava fascinada que a minha avó pegava o sapo assim e varejava o sapo. Ela não matava, não tocava sal, nada disso. Tinha gente que joga sal em cima do sapo. Deixa o sapo viver. E ela varejava o sapo para ele ir para outro lugar e continuar na natureza. E tinha isso. Então, a infância inteira, a gente convivia com o sapo. É óbvio que o sapo te dá um medo danado porque você está de boa, de madrugada. E ele me surpreende, né? Ele pode pular em cima do banheiro. Onde é que está o sapo? Na porta do banheiro. É óbvio que você já entra em desespero e aí fica complicado. Exatamente. Você já falou que o Biás tem medo de alguns lugares, não tem nada. Isso. Rede. Rede. É bom dormir em rede mesmo, não é? Eu adoro. Eu adoro rede. Para ele, rede é repouso. Eu dormiria em rede o resto da vida. Rede é realmente... Tanto que foi uma coisa que eu tive a oportunidade de viver na época de São Gabriel da Cachoeira, em saídas com o pessoal do Exército. E eles têm a rede toda coberta, né? E eu dormia com a maior tranquilidade. Eu estava tão feliz por estar ali que nada tiraria meu sono. Exato. Tudo faz parte da vivência. Exatamente. Aqui, pelo YouTube, a Sara Bento diz o seguinte, muito orgulho dessa amiga dos tempos da escola. Opa! Nos tempos da escola, você já tinha essa curiosidade de ficar recolhendo coisas, de ficar anotando? Já, já. Meu primeiro livro, meu primeiro romancezinho, eu escrevi aos 10 anos de idade. Infelizmente, não sei onde ele está. Ele tinha um quê de policial? E eu fico imaginando o que uma menina de 10 anos pode imaginar de policial? Mas era muito assim, de investigação das coisas e das coisas que aconteciam dentro de casa. Disso que Dinda amarrava embaixo da cama, das garrafadas que ela fazia, as folhas que tinham que ir para o sereno, as outras que tinham que ficar em imersão, as que tinham que ser amornadas. Quer dizer, lá em casa tinha garrafada para tudo. Então, eu acho que esse meu romance aos 10 anos, ele era investigativo nesse sentido. Mas eu sempre fui uma pesquisadora. Esse resgate das ervas, das folhas, eu acho que é necessário. Porque eu me lembro quando eu era pequena também, você não pode ferver a erva X, porque senão... Isso. Agora, por quê? Não sei. Pois é. Espero agora no curso de gastronomia começar a entender algumas coisas. Olha aí, se tiver alguma professora ou colega minha aí no curso, já vão sabendo da minha expectativa. É, eu acho que é importante a gente resgatar essa questão da culinária, do sabor. Desses lugares todos por onde você andou, o que te surpreendeu na culinária? Uma comida chamada bodó, lá em Guiné, em Mucuge, na Chapada Diamantina, que é uma espécie de feijoada feita com banana verde. Você faz com o mesmo preparo de feijoada, as mesmas carnes, só que no lugar do feijão é banana verde. Então, acho que foi a coisa mais esdrússula que eu conheci e que eu achei saboroso. Quer dizer, eu não tive a ousadia de provar muita coisa no barco quando eu estava indo para o Amazonas, com medo de algum mal-estar intestinal, por intolerância, né? Então, eu não experimentei muitas coisas. Mas esse godó lá de Mucuge foi uma experiência culinária fantástica. é godó. É godó. Godó. mas godó. Porque o Cleiton, que é de Manaus, entra aqui dizendo o seguinte, o Cleiton, que é nosso parceiro que está ajudando nessa transmissão, está dizendo o seguinte, olha, bodó em Manaus é um peixe. É um peixe que vive na parte da lama do rio. Isso. Mas isso que eu estou falando é o godó, com gê. Com gê. Com gê. O nordestino fala gê. O baiano fala gê. O português fala gê. É. Fê, gê, lê, tem tudo isso. É verdade. E, quando você fala da coisa da comida, qual é dessas comidas que te traz uma memória de infância? O bacalhau, que é uma memória portuguesa e trazida pela minha avó africana. Porque, como ela nasceu ou forra pela lei do ventre livre, ela foi criadinha de casa. Ela foi escravinha de casa. Então, ela, por exemplo, ela foi alfabetizada, ela aprendeu a cozinhar, a bordar e a cozinhar coisas mais finas. Então, por mais anacrônico que pareça, o bacalhau, que era feito na Semana Santa, é a minha memória gustativa assim, mais forte. E tem no interior do Brasil esse zelo pela Semana Santa de não pode comer carne na sexta-feira. Isso. Você tem que ir para a missa e tal. Tem todos esses... Você entregar o jejum depois para poder comer, né? Tem toda uma tradição em torno da alimentação. E isso, a Bíblia está cheia, principalmente nos cinco primeiros livros do Pentateuco. Então, quer dizer, você encontra quase todas as explicações dos tabus alimentares ali. Eu fiz um programa sobre tabus alimentares e agora eu vou poder contar com as minhas professoras de história e de antropologia da gastronomia para a gente poder começar a fazer um trabalho mais robusto, né? Sim. Mais embasado mesmo. Então, olha só, já fica aqui o convite que a gente vai ter que marcar uma live daqui a algum tempo, tá? Isso. Para falar de gastronomia, tá? Isso. Culinária Brasileira. E aqui a gente tem uma parceira fantástica chamada Adriana Lucena, uma pessoa que foi do convívio com Câmara Cascudo e o pai dela já era um grande estudioso e ela tem me ajudado muito nos meus trabalhos. Então, olha, já está marcado, vamos deixar aí você entrar no curso, já trazer para a gente comentar sobre essa culinária que às vezes se perde, né? E só, às vezes, um filho, um neto... Tudo está sendo gourmetizado, né? Exato. Uma tapioca não é mais uma tapioca, é uma tapioca gourmet. É, gente, olha, eu não sei, aos amantes de tapioca, me perdoem, mas tapioca com doce de leite, isso é... Não rola. Não rola. Não existe isso. Preste atenção. Exatamente. Preste atenção. Se você for no mercado e pedir um beiju, uma tapioca, há que se respeitar aquelas senhoras que vendem e que fazem porque elas estão seguindo tradição da vó, da vó, e ela te está trazendo um alimento que tem toda uma história. Uma história, exatamente. Eu acho que é muito importante. Gente, olha só, a conversa com a Elenita, você tem um fã-clube gigantesco aqui no Rio de Janeiro. Que bom, também. O Monte de Holanda de Seu é parente, está batendo palminha, dando aceno. Opa, meu irmãozão. Ó, irmão, já estou conhecendo a família toda. Maria Tereza Guerra Ribas está dizendo gosto demais, é verdade, é muito legal, tá? Eu chamo de Tia Tereza, mas é por ousadia mesmo. Por quê? No interior também, meu querido, você tem dinda, você tem madrinha de fogueira. Eu sou madrinha de fogueira. Olha só. Porque na noite de São João se fazia uma fogueira e você tinha que ter um afilhado e o afilhado pular. Você pula para um lado e para o outro. São João disse e São Pedro confirmou. Que você fosse minha madrinha que Santa Tânia mandou. Exatamente. Eu sou madrinha de fogueira. Olha só, viu? Na hora que a gente vai puxando o fiozinho, a gente vai se encontrando. Queria te agradecer demais esse tempo que você deu para mim. Nem falo. Você vê que eu fico... Eu sou assuntada demais, né? Se deixar, a gente passa a noite aqui. Olha só, Fernando Alberto de Paula Fernandes. Olha, o Fernando... Fernando continua aqui. Fernando, deixou o que cola. Ele está dizendo que foi demais a conversa. Deu parabéns para você. Beleza. Fernando, não te conheço, mas já te considero muito. É bacana mesmo. Essa conversa... Valeu, Fernando. É sensacional. Para vocês que chegaram agora, para quem perdeu o iniciozinho, ela vai estar gravada aqui no YouTube e no Face, tá? E a gente vai botar também no IGTV lá do Instagram para poder a gente conversar sobre isso, que a gente... É um assunto muito caro. Essa questão da cultura popular que às vezes se perde. Você não sabe mais por que se faz aquele tipo de artesanato, por que se usa aquele barro, aquela esteira. Gente, olha só, para quem nunca dormiu em rede ou numa esteira, não sabe o que está perdendo. Não sabe. E a rede de caroá que parece dura, aquela rede do índio, que eu tenho a graça de ter uma aqui em casa, isso é uma maravilha. Exatamente. Então, é sobre... Todas essas coisas e também sobre a culinária, a gente vai marcar uma nova conversa sobre culinária, porque olha só, uma taurina falando de comida e não marcar uma live de culinária. Exatamente. Ainda mais com a geminiana. E, gente, olha, vamos falar de tudo, vamos falar de cuscuz, vamos falar de tapioca, vamos falar... E vamos passar receita assim. Então, quem gosta, já aproveita. Eu não sei cozinhar, mas adoro comer. Já vou fazendo tudo isso. Então, pronto. Cada um vai com a sua parte. Querida, olha só, foi um prazer demais. Muito obrigada. Quem fale. Essa live, tá? Muito obrigada pelo convite. Pô, imagina, a honra foi toda nossa de a gente conversar com você. A gente está aqui do Mulheres, a gente tem live também às quartas e sextas. Sexta-feira tem mais live, tá? A gente tem também as reportagens que estão no site. Vocês podem ir lá no site mulheres50mais.com.br e também seguir a gente na rede. E é claro que você, se você não está inscrito no canal da Elenita, tem que se inscrever, tá? E fala sobre a cultura, o canal da cultura popular brasileira. Vai lá que tem muita coisa bacana. Manda sugestões de pautas, de lugares. Olha, eu já me lembro do meu canal. Manda sugestão, sim. Isso mesmo. Manda sugestão também. E a gente está aqui nessa parceria. É muito legal. Atrevimento não nos falta, né? Uma mulher acima de 50, causando, botando o pezinho na estrada, é tudo que a gente gosta, tá? Exatamente. Muitíssimo. Obrigado. Obrigado para quem teve durante a nossa conversa. E essa conversa vai ficar gravada. Até logo. Foi um prazer. Uma alegria enorme estar com vocês. Ó, Cleiton, já temos mais uma amiguinha, hein? Cleiton, obrigado pela parceria. Você está de Manaus, trabalhando aí, ajudando a gente nessa distribuição pelas redes. Elenita, prazerzaço, gratidão. Beijo. Já vai, querida. Até, babá. Até logo, meu povo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL